Começou em Lisboa o julgamento de Rui Pinto, o hacker por detrás dos Football Leaks. O português, responsável pela revelação de vários escândalos, é acusado de 90 crimes, incluindo violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Os problemas com a justiça portuguesa começaram com uma queixa da empresa de investimentos desportivos Doaian, que o acusa de ter pedido até um milhão de euros para não divulgar informação comprometedora. O português garante estar inocente desta acusação. Através da plataforma Football Leaks, Rui Pinto revelou vários escândalos da legada corrupção em clubes de futebol europeus ou ainda casos como o da suposta violação cometida por Cristiano Ronaldo. A atividade do hacker português permitiu também a revelação dos pormenores que causaram a queda em desgraça da empresária angolana Isabel dos Santos, filha do presidente José Eduardo dos Santos, que chegou a ser a mulher mais rica de África. A atividade do hacker, pelo menos os pormenores que causaram a desgraça do próprio